Não é oração argila, né? Bom, alguém já respondemos, já responderam sobre o que é moringa com muita propriedade, com conhecimento do senhor Teodoro, de 87 anos, cuja filha é Lenita, e a boa Dourinha também. Agora, o que é uma coisa em soça? Será que alguém vai saber me responder? O que é uma coisa em soça? Você sabe? Se sabe, liga 753641430 e 4.